Rick Warren escreveu sobre quatro princípios para nós tomarmos decisões. Eu acho interessante o que ele escreveu. Ele coloca, primeiro, ore por orientação, que é o princípio da inspiração. Depois ele coloca, obtenha fatos, que é o princípio da informação. Depois ele coloca, peça conselhos, que é o princípio da consultoria. Por último ele diz, enfrente os seus medos, que é o princípio da confrontação. Quatro coisas, orientação, fatos, conselhos e o enfrentamento dos meus medos. A primeira coisa, ore por orientação, o princípio da inspiração. Você confia em Deus? Você tem uma vida? Você se gasta diante de Deus? Você se coloca diante do Senhor? Você ora? Você busca a vontade de Deus? Você se derrama diante do Senhor, nosso Deus? Ore por orientação, por cada decisão que você precisa tomar. Porque eu vou te dizer uma coisa, muita gente falando por aí, que Deus está preocupado com as grandes questões do mundo. E que Ele não se preocupa com a sua questão pessoal. Que Ele não se preocupa com a sua vida, com a sua família. Eu quero dizer a você, que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. E que nenhum do cabelo, nenhum cabelo da sua cabeça, cairá, sem que o Senhor tenha os seus olhos sobre isso. Então, olhe para a sua semana. Olhe os compromissos financeiros que você tem que honrar. Olhe os compromissos e as decisões que você precisa tomar nessa semana. E você, nesse culto, pode se colocar diante de Deus. E você, na sua casa, pode se derramar na presença de Deus. E você pode pedir a Deus, que Deus te oriente. Que Deus fale ao seu coração. Que Deus comunique o querer dEle e a vontade dEle. É o princípio da inspiração. É você estar com o seu coração cheio do querer de Deus, da vontade de Deus. É você estar com o coração cheio do Espírito Santo de Deus. Que nos ajuda a entender cada coisa. Esse primeiro princípio, princípio da inspiração, quando nós olhamos para o que aconteceu aqui no capítulo 3. Observe bem. Do ponto de vista, ele estava entre o ponto de vista da serpente e o ponto de vista de Deus. O que Deus falou e o que a serpente falou. Vamos tirar o nome da serpente. Vamos falar logo diretamente, quem estava falando através dela. Era o ponto de vista de Deus e o ponto de vista de quem? Do nosso adversário. Ponto de vista do diabo. Ponto de vista do demônio. Ponto de vista de Satanás. Posso te dizer uma coisa? O tempo todo, Nós enfrentamos esse dilema. O que Deus nos falou na sua palavra. Quanto a nossa vida, quanto as nossas finanças, quanto a nossa família, quanto ao nosso ministério, quanto aos nossos negócios. E o que o mundo, sendo usado pelo diabo, está falando. Pelos meios de comunicação, pelo projeto de sucesso fácil, apresentado, diante dos nossos olhos. O tempo todo, nós estamos entre olhar para a perspectiva de Deus e olhar para a perspectiva do mundo ou do diabo. Ele chega a dizer na parte B do verso 1 do capítulo 3. Foi isso mesmo que Deus disse? O que é que Deus tem dito a você? Como Deus tem falado ao seu coração? Como a palavra do Senhor tem falado a você? No 2 verso 16, ele diz. Ordenou o Senhor Deus a Adão. Então, Deus tem te dado ordens. Deus tem falado ao nosso coração. Deus tem falado através da sua palavra. Deus tem falado através das mensagens. Deus tem falado à sua mente. Deus tem falado ao seu coração. Falado ao seu entendimento. Mas o que você está ouvindo? Está ouvindo o seu coração? As suas intuições? Está ouvindo a palavra de Deus? A revelação do querer de Deus na sua vida? O que você está ouvindo? A quem você está dando atenção? A palavra de Deus, ao querer de Deus, à vontade de Deus, à voz de Deus? Talvez você me pergunte. Ah, pastor, quer dizer que então Deus fala? Deus fala? Pergunte a você mesmo. Será que Deus fala comigo? Pergunte para quem está à sua direita, à sua esquerda. Deus tem falado com você? Deus tem falado com você? Você tem ouvido a voz de Deus? E ouvindo a voz de Deus, você consegue discernir qual é o tom da voz de Deus? Qual é a entonação da voz de Deus? E qual é a voz do inimigo? Filipe, meu filho mais velho, tem o mesmo tom de voz que eu tenho. E eu tenho o mesmo tom de voz que o meu pai tinha. E algumas vezes, em Vitória, as pessoas ligavam lá para casa e o pessoal da igreja falava com ele, pensando que estavam falando comigo. E algumas vezes, os amigos dele falavam comigo, pensando que estavam falando com ele. Será que eu consigo discernir quem está falando comigo? Se é o Senhor? Ou se é o inimigo das nossas alvas? Porque o tempo todo, ele está tentando imitar a Deus. O tempo todo, ele está tentando atrapalhar o nosso processo decisório. O tempo todo, ele está tentando atrapalhar a sua vida, a sua família, as suas finanças. O tempo todo, ele está tentando te atrapalhar. Te confundir. Eu preciso conhecer a voz de Deus. Posso contar uma coisa para você? Eu, eu creio que Deus fala com a gente. Ah, talvez você diga, poxa, pastor. Nós também, eu sou pastor. Esse ano, em 13 de setembro, eu completei 37 anos de ministério. O senhor é pastor. Então, é natural que Deus fale com o senhor. Não siga por esse caminho. Eu quero dizer para você que a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eu tinha... Menos do que nove anos de idade. Eu estava vindo da escola, num subúrbio do Rio de Janeiro, vindo para casa. E naquela rua, no Iapcê do Irajá, para quem conhece o Rio, eu ouvi uma voz. E a voz dizia, vá a uma igreja de crentes. Eu não sabia o que era crentes. Eu tinha pouco mais de oito anos. Eu cheguei em casa e falei com a minha mãe. Mamãe, a senhora me leva numa igreja de crentes? E a mamãe era católica, tradicional, rezadeira de ladainha. E brava. Quem falou de crente para você, menino? E eu fiquei com medo. Claro que eu não ia dizer para ela que eu tinha ouvido. Ela ia me internar, né? Você ouviu o quê? Está ficando maluco. Foi a sua professora? Não. Foi a vizinha? Não. Foi um colega na escola? Não. Mas eu tinha absoluta certeza que eu tinha ouvido uma voz. Vá a uma igreja de crentes. Ela, depois de conversar sobre isso, ela disse, olha, tá bom. Eu vou procurar uma igreja de crente e vou levá-lo. E aí ela disse logo, olha, crente não faz isso, não faz aquilo. Todas as coisas que a minha família tradicionalmente fazia. Passada uma semana, eu voltei a ela e disse, mãe, porque nós tínhamos feito um acordo, que o que um prometesse para o outro, o outro cumpriria. É, a senhora prometeu e não cumpriu. O quê, moleque? Está me desrespeitando? Eu digo, não mãe, a senhora disse que ia me levar em uma igreja de crente e não levou. Ela disse, senta aqui. Você sabe o que é crente? Eu disse, não. E aí ela abriu um baú. E ela achou um novo testamento que ela tinha recebido dos gideões, os gideões internacionais. E aí ela abriu um dos evangelhos, que eu não lembro qual. E ela era uma tarde de sábado, então ela estava relativamente livre. E ela leu quase aquele evangelho inteiro. E ela disse, quem vai para a igreja de crente tem que seguir o que eu acabei de ler para você. Amém? Você ainda quer ir aí na igreja dos crentes? Eu disse, quero. Porque eu tinha ouvido uma voz, dizendo para mim, vá numa igreja de crente. Eu não era pastor, nem adulto eu era, nem adolescente, nem jovem. Era um menino. E assim mesmo Deus falou ao meu coração. Então, se você tem essa ideia concebida, de que Deus não vai falar com você, porque você ainda não chegou nesse ponto, ainda não alcançou esse desenvolvimento, ainda não alcançou esse título, não. Deus está interessado na sua vida, na sua história, na sua caminhada. Deus está interessado no seu futuro. Deus está interessado nas suas escolhas. Deus está interessado nas suas decisões. E não importa a sua posição. E não importa a sua idade. E não importa o seu título. E não importa aonde você tem chegado. Deus está interessado na sua vida. Dá para dizer amém por isso? Que Deus fala conosco. Por isso eu não tenho a menor dúvida que Deus vai falar ao seu coração. Deus vai falar como falou com Adão. Deus vai falar como falou com aquele menino. No subúrbio do Rio de Janeiro. O princípio seguinte que ele nos recomenda é, Obtenha os fatos. O princípio da informação é você olhar o que é verdade e o que é interpretação. Verso 1 do capítulo 3 diz, Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. Foi isso que Deus mandou. E aí, quando Deus falou, Deus tinha dito, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Exceção. E aí diz exatamente a exceção. Então, Deus tinha falado com muita clareza a ele. E ele sabia o que Deus tinha falado. Mas mesmo assim ele se deixou confundir. Ele sabia o que Deus tinha falado. Eu pergunto a você. Você sabe o que Deus tem falado a você pela sua palavra? Você sabe em cada um dos assuntos o que Deus tem falado a respeito dessa questão na sua palavra? O que mais? Você sabe o que Deus tem falado ao seu coração? A sua mente? Você tem esse discernimento espiritual? Porque Deus quer falar com você. Mas será que você está parando para fazer isso? Então, você precisa olhar quais são os fatos. A interpretação é, você não pode comer de nada do jardim. Qual é o fato? O fato é, a palavra de Deus foi, coma livremente. Exceção. E aí olhar para a exceção. Exceção. Terceiro aspecto é, peça conselhos. Que é o princípio da consultoria. E aí, eu vou para um texto que eu amo, que é o Salmo I. Salmo I, inicia dizendo, sobre quem eu vou ouvir na minha vida. Não ande conforme o conselho dos ímpios. Lembra desse texto, vamos dizer juntos? Não ande conforme o conselho dos ímpios. Não ande conforme os conselhos do nosso adversário. Ande conforme os conselhos de Deus. Eu preciso de um conselheiro? Preciso. Mas eu preciso saber quais são os valores dele. Eu preciso saber no que ele crê. Eu preciso saber qual é a autoridade que está sobre a vida dele. Eu preciso saber, debaixo de que orientação ele está. Se ele é de Deus. Ou se ele é do mundo. Se ele está disposto a construir um sucesso baseado na vontade de Deus, no querer de Deus. Ou se ele está disposto a alcançar o sucesso em qualquer que seja a área, a qualquer custo. Então, para isso, eu preciso ouvir as pessoas que estão ao meu redor. Preciso ouvir. Mas, será que eu vou ouvir as palavras da serpente? Ou eu vou ouvir a palavra de Deus? Eu preciso decidir quem eu vou ouvir. Sabe por quê? Porque, se eu não ouvir a ninguém, eu ainda vou ouvir o meu coração. E aí eu pergunto para você, o nosso coração é confiável? Nosso coração é confiável, igreja? A palavra de Deus diz que não. Que enganoso, muitas vezes, é o nosso coração. Então, eu preciso ter outros elementos para tomar a minha decisão. O último aspecto que ele coloca é, faça o enfrentamento dos seus medos. Porque, muitas vezes, nós não decidimos, que é o princípio da confrontação. Eu ouvi os passos no jardim e fiquei com medo. E, por isso, eu me escondi. O medo, muito bom na nossa vida. É necessário termos medo. Mas, e o medo pode salvar a nossa vida em muitos momentos. Mas, o meu medo não pode ser o meu único conselheiro. E o meu medo não pode ser neurótico. O Noah, o nosso filhinho de dois anos e pouco. A primeira vez que ele colocou a mão lá na tomada. Devou aquele choque. E aí, cada vez que ele passava na tomada, a gente olhava para ele e ele apontava para a tomada e fazia... Porque ele sabia exatamente a experiência que ele tinha passado ao tocar naquele lugar. O que está me motivando? O meu medo? A minha coragem? O meu amor? A palavra do Senhor nos mostra com muita clareza que o medo não deve impedir a nossa vida de seguir na direção da vontade do Senhor. Do querer de Deus. Fiquei pensando naquela frase que o pastor Pascoal reproduziu. A miséria e a missão nos unem. Chegar até aquele lugar com a misericórdia de Deus. com a bênção de Deus, com a expressão do cuidado de Deus, aquelas famílias necessita de enfrentamento dos nossos medos. Por quê? Porque aqueles lugares não são seguros. Aqueles lugares colocam a nossa vida em risco. Quem vai por aqueles caminhos está se arriscando. E precisam, então, ter coragem para fazer o querer de Deus. Eu já fiz isso. Trabalhando com a junta de missões mundiais e tendo que levar recursos para sustento dos missionários por seis meses, por quatro meses. Meu Deus, que angústia, sabendo que aquilo que eu estava carregando levava dentro de si dinheiro, levava dólar e que seria o sustento daquele missionário. Eu precisava levar, mas eu sabia todos os riscos envolvidos. quantos medos a gente passa de ser pego. Quantos medos a gente, nosso coração experimenta ao estar com aqueles valores de posse nas nossas mãos. Mas aquilo é tremendamente importante. E aquela senhora, quando disse, olha, muito obrigado pela oferta que vocês trouxeram. Mas mais importante do que a oferta é o fato de vocês chegarem até nós. Porque ao chegarem até nós, chega a mensagem de Deus, de que Deus se importa com a nossa vida, com a nossa existência, com a nossa caminhada. Amém? Por isso, igreja, é o Senhor manifestando isso. Mas para manifestar a sua bondade, o seu amor, alguém precisa ter coragem. de fazer a vontade do nosso bom Deus. E aí a pergunta continua. E eu fico pensando na pergunta, por exemplo, para Abraão. Abraão, onde você está? Isaac, aonde você está? Se nós perguntarmos isso para a história de Abraão, e de Isaac, qual seria a resposta? Abraão e o seu filho estavam exatamente aonde Deus queria que eles estivessem. Aonde Deus mandou que eles estivessem. Mesmo que isso era contra o coração dele, que queria proteger o seu filho, manter o seu filho a salvo. e Deus responde a ele com o cuidado, com a sua vontade, com a sua proteção. Pergunta de Deus hoje para você é, o Senhor Deus chamou a mim e a você para perguntar, aonde você está? Hein, pastor Pascoal? Aonde você está? E quando eu olho para a sua vida, amigo, eu dou tantas glórias a Deus. Porque você está ali cuidando da sua amada. Você está aqui cuidando do rebanho que Deus te entregou. Você está lá na Síria, atendendo os desafios que Deus tem trazido ao seu coração. Glória a Deus por isso, amado. Glória a Deus pela sua caminhada e pela sua vida. E aí eu queria fechar com uma frase. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para a nossa vida. Vamos dizer juntos? O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para a nossa vida. Então tenha coragem de responder as demandas de Deus para a sua vida. de responder aos desafios de Deus para a sua vida. Seja para onde for. Para cuidar da sua família. Para cuidar do rebanho de Deus. Ou para cuidar daqueles que estão desprotegidos. Debaixo da guerra. Debaixo de bombardeios. Mas que precisam de alguém que lhe leve a mensagem da paz. A mensagem do amor. E se Deus quer que você seja esse mensageiro. Tenha coragem. Porque se é o centro da vontade de Deus, é o lugar mais seguro. que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse desafio de fazer as nossas escolhas. E não escolha sozinho. Se coloque diante de Deus. E tenha coragem de ouvir o que Deus tem para te dizer. Porque se Deus falou com um menino de pouco mais de oito anos, vai falar com você. Vai falar com você. Porque Ele se importa com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto